Queridos irmãos e irmãos, a paz do Senhor Jesus Tenho hoje uma palavra profética de Deus para a tua vida Tenho uma palavra de alegria para a tua alma Seja de manhã, seja noite, seja tarde, seja de madrugada Não importa o horário que vocês sejam ouvindo este vídeo Mas é uma palavra de amor, uma palavra de carinho Uma palavra de gozo para a tua alma Nos diz o salmista, no salmo 125 Aleluia! Os que confiam no Senhor Serão como os montes de chão Que não se abalam, mas permanece e bala sempre Eu não sei como está tua alma, como está tua vida Eu não sei quantos disseram para você Não vai conseguir, não vai dar jeito Volta para trás, desista A sua família não tem jeito, desista O seu trabalho não vai abrir, o seu trabalho não vai continuar Eu quero te dizer uma palavra profética Se você confiar no Senhor Se você continuar acreditando no Senhor, aleluia Se você depositar confiança no Senhor, aleluia Deus vai te abençoar Deus abençoa o teu lar Deus abençoa a tua alma Fica com esta palavra Fica com esta palavra No nome de Jesus Para a glória de Deus Que a paz do Senhor Que a paz de Deus Que a paz de Cristo Esteja na tua alma e no teu coração, aleluia Compartilhe este vídeo Você que não é inscrito Se inscreva no nosso canal, aleluia Compartilhe nas suas redes sociais No seu WhatsApp No seu Instagram Nos ajude No nome de Jesus Que Deus nos abençoe Um abraço do irmão José Ivan A paz do Senhor Deus te abençoe O primeiro E aí Deus te abençoe